Jornal Correio do Sul TV, oferecimento Voo Telecom, Tchê Produções, Grupo J Chagas, Asa dos EPIs. Alô amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV. E você vai conferir, a partir de agora, diretor do Grupo J Chagas, fala do sorteio e a entrega de um carro que aconteceu no último sábado, dia 14. Gerente comercial frisa parceria com o Grupo J Chagas e destaca entrega de carro zero quilômetro. Presidente do Grupo J Chagas fala da premiação que teve carro como prêmio principal e ganhadora elogia organização da promoção. Gerente destaca volta de eventos e premiação a estudantes em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Presidente da Câmara prestigia evento e fala de ação no setor de educação. Gerente municipal e ganhadora de casa agradece em prefeita por ação no setor habitacional. Gerente de obras prestigiou a entrega das casas aqui em Naviraí, no bairro Jacarezinho. Prefeita aqui de Naviraí destaca a entrega de habitação e ressalta conforto e dignidade. Tudo isso rapidinho depois desse comercial. Atenção Naviraí região. A CEA, Casa dos EPIs, chegou para zerar os acidentes de trabalho. É especializada em equipamentos de segurança, oferecendo todos os tipos de equipamentos individuais e coletivos, além de higienização e sinalização. Tudo para que a sua empresa tenha produtividade e rendimentos sem acidentes. Kits de primeiros socorros, botas e botinas, luvas, aventais, máscaras, capacetes, óculos, caneleiros para colheitas e plantios, repelentes e protetores solares, capas de chuva, além de todo equipamento para a área de evidência. CEA, Casa dos EPIs, Avenida Melha Fucuda, 255 Sala A, no centro de Naviraí. Telefones 34617284 ou 99925-0269. Iniciamos esta edição com o diretor do grupo J Chagas. Ele fala do encerramento de uma campanha que teve como prêmio principal um carro zero quilômetro. Ele destaca a parceria com a marca de cerveja e também agradece amigos e clientes. Veja. É um prazer e uma alegria estar podendo proporcionar aos nossos clientes esse grande prêmio que é um carro zero quilômetro. Então essa promoção, seu pai de carro zero, sucesso absoluto. Se encerra hoje aí, nesse dia maravilhoso, dia dos pais, com essa live maravilhosa, mais de quatro horas de show. E a gente fica muito feliz em poder estar realizando sonhos, né? E a nossa empresa é isso. É atendimento, é qualidade, é estar buscando sempre o melhor para o nosso cliente. E hoje estamos realizando mais um sonho de uma família com um carro zero quilômetro. Sempre inovando, sempre buscando atender da melhor forma, sempre trazendo novidades, sempre buscando segurança nas lojas, estruturação, ambientalização, preço baixo, qualidade, é isso. E em breve, chama rápido, lá no Cia Portal, antigo Mercado Querubim, vamos estar lançando, inaugurando uma loja novinha para aquele bairro que merece, que é um bairro especial dentro de Navireim. Pelo que o meu comercial já disse, o sucesso está tão grande que nós já vamos lançar mais campanha para o final do ano, com carro, moto, vai ter bastante novidade aí. O Grupo Jota Chaga é sempre novidade, inovando, para fazer o melhor para o nosso cliente. Legenda Adriana Zanotto E você confere agora a matéria que a gente fez com o gerente da empresa Cerveja, que teve a parceria com o Grupo Jota Chagas. Esse evento aconteceu no sábado, passado agora, dia 7, e teve a transmissão da Teproduções. Ele fala da parceria, principalmente, da seriedade em entregar o prêmio. Veja. Primeiramente, boa noite. Vemos aqui hoje prestigiar esse grande evento. Uma parceria que a gente iniciou ela em dezembro do ano passado. E hoje podemos aí contemplar um cliente Fogo Atacadista, um cliente Cerveja Império, com um lindo mob novo. É uma parceria que a gente visou realmente poder presentear o consumidor de Império. Que a ideia é que a gente pudesse trazer um presente, algo grandioso, para que essa família, para que esse pai, para que essa mãe pudesse ser contemplada. E a gente, de repente, mudar a vida de uma família, porque é um presente de um valor bacana. E foi feito com carinho muito grande, realmente. A Império hoje vem com a introdução dentro da região do Mato Grosso do Sul, há menos de oito meses. E a gente realmente veio com ideias, com propósitos de fazer um trabalho diferente aqui na nossa região. É uma cervejaria que é fundada em Petrópolis, atinge o Brasil inteiro hoje. E a gente vem aí inovando, trazendo situações sempre novas, com parcerias sempre de grandes proporções, como foi feita aqui, que não poderia ser diferente com o Grupo Jota Chagas. O presidente do Grupo Jota Chagas e a feliz ganhadora do carro também falaram com a nossa equipe. Ela destaca, principalmente, a seriedade dessa parceria em entregar a premiação. Veja. Para nós é um motivo de alegria esse momento aqui, dessa parceria com a Império, onde nós estamos acabando de sordir um carro e o ganhador está vindo, chegando aqui para buscar. Muito obrigado a Império, muito obrigado aos clientes que conseguiram comprar a ideia e vieram de frente e fizeram suas compras e hoje está realizando esse sorteio maravilhoso aqui. E que Deus abençoe a ganhadora e que faça bom proveito desse veículo. Obrigado a Império. O Grupo Jota Chagas gosta de estar dividindo, gosta de estar animando, fazendo festa e também fazendo esse tipo de sorteio, onde nós acabamos ajudando pessoas que realmente precisam no momento certo. Certeza que essa pessoa também estava precisando do carrinho, todos nós precisariam. Parabéns a ela, ganhadora, e agradecemos a Império. Ah, é maravilhoso. Eu estava esperando por isso, mas eu não acreditei. Aí o pessoal me ligou, me avisando, foi muito gratificante. Aí eu comprei, sei lá, 20 e poucos cupons. Não sei quanta cerveja, deu bastante, hein? Eu quero agradecer muito por essa oportunidade de ter um carro novo, né? Você está planejando fazer live com qualidade? Conheça a produtora Tê Produções em Naviraí. Ela está há mais de 20 anos no mercado e tem toda a estrutura para atender Naviraí e região. Maiores informações, 67-999-74-9649. Tê Produções. Qualidade e tecnologia. Tê Produções. Qualidade e tecnologia. Na semana passada, aconteceu na Câmara Municipal a entrega de premiação para alguns alunos da Rede Municipal de Ensino. A gerente de educação frisa a parceria com o Ministério Público do Trabalho e também a volta dos eventos presenciais. Mesmo assim, ela recomenda, a pandemia ainda não acabou. E o evento aconteceu dentro do protocolo de segurança. Veja. Hoje é um momento de muita alegria. Primeiro evento, de forma presencial, que nós estamos conseguindo realizar após um ano e meio de pandemia. pandemia, de aulas remotas, um ano e meio com as crianças praticamente afastadas da escola de forma presencial. E estar aqui hoje premiando 14 crianças é uma satisfação muito grande. É um trabalho muito bem feito dos nossos professores, que estão lá no chão da fábrica, realmente trabalhando diretamente com essas crianças, em parceria também com as famílias, que também contribuíram durante todo o processo desse concurso. Não foram só, hoje estavam aqui 14 crianças que foram selecionadas, mas participaram aproximadamente 900 crianças da Rede Municipal. Agradecer ao Ministério Público, que está sempre cuidando das nossas crianças, tem aí uma parceria com a educação, cuida sempre das nossas crianças. Que bom que nós temos, né, quem olhe pelas nossas crianças, além da escola, além da família, também temos aí o Ministério Público, que nós podemos sempre contar. Agradecer à Prefeitura, à nossa prefeita, que tem um compromisso com a educação, porque tudo que nós estamos conseguindo fazer pela educação, nós contamos com o apoio da nossa prefeita, que tem um compromisso muito sério com a educação. E isso para nós é fundamental, né, para o nosso trabalho, para incentivar sempre que a educação do município melhore cada dia mais. O Brasil é um gigante, mas o governo federal não mede esforços para fazer a vacina chegar a todos os cantos do país. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte Tenha saudade que aperta vez em quando o coração Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte Meu Brasil está do seu lado e vai ser todo vacinado Em cada canto desse meu país tem vacinação Somos um Brasil, somos uma só nação Em cada canto desse meu país tem vacinação Somos um Brasil, somos uma só nação Apoio ANIP, Associação Naviraiense de Imprensa Profissional Jornal Correio do Sul TV e Teproduções E o presidente da Câmara Municipal esteve prestigiando este evento da premiação lá naquela Casa de Leis Ele também falou ao Jornal Correio do Sul TV Veja Hoje foi um evento, o primeiro evento da educação na gestão da prefeita Raissa em tempos de pandemia Estamos voltando gradativamente aos eventos, as participações do município à frente da educação Hoje o MPT na escola, um projeto de parceria com o município e o Ministério Público do Trabalho Onde o lema sempre foi lugar de criança é na escola E a prefeitura não poderia ficar de fora A prefeitura da gestão Raissa, onde está levando a educação tanto para a zona rural Como para todo o perímetro urbano de Naviraí Retornando gradativamente, como eu disse antes Professores vacinados, os métodos de biossegurança estão sendo todos adotados Estamos retornando agora Hoje esse evento aqui foi um evento na Câmara Municipal do Naviraí Onde foi colocado e premiado os alunos do MPT na escola E esse é só o primeiro evento da gestão Raissa com parceria do Ministério Público do Trabalho E outros acontecerão O lema da prefeita Raissa e da Câmara de Vereadores desde o primeiro dia de mandato É uma educação de qualidade Uma educação de qualidade não só dando apoio aos professores, à infraestrutura Não, é no geral Tem crianças que saem lá 100 quilômetros longe Para vir para a escola aqui E a única refeição que eles têm é a merenda Então a prefeita sensibilizada com isso Mudou até o método das merendas no município de Naviraí Vai ser uma merenda mais diferenciada, mais forte mesmo De merenda só tem o nome, vai ser um almoço mesmo E assim, temos que cuidar das nossas crianças Se nós cuidarmos das nossas crianças, das nossas crianças é o futuro do nosso país O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também Um desafio que vai além da saúde É uma questão humana e econômica Pois muita gente depende disso Ninguém pode ficar para trás É, mas com a união de todas as nossas forças As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil A vacina vai devolver para Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas Para o seu Isaías, a sua roda de amigos Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança Para a Roseli, o carinho de seus alunos A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos Juntos vamos cuidar uns dos outros Somos um Brasil Somos uma só nação Brasil imunizado Somos uma só nação Apoio Anipe Associação Naviraiense de Imprensa Profissional Jornal Correio do Sul TV E de Produções Esteve prestigiando a entrega das casas Lá no bairro Jacarezinho Foi o gerente de obras Ele fala desta ação da prefeita aqui Dê na Viraí Veja É uma grande realização É uma das primeiras obras que a prefeita Raiza está entregando É verdade que sim Que nós herdamos esse compromisso de entregar da gestão passada Mas é sempre prazeroso A gente participar de uma entrega Onde diretamente beneficia a família Esse é um compromisso intenso da prefeita Raiza Matos Nesse parâmetro Haja visto que ela está bastante alinhada com o governo do estado O governo do Reinaldo E nós temos bastante surpresas com a população No decorrer desses quatro anos Quem ganha com a parceria é sempre o município O governador Reinaldo é um governador municipalista A prefeita Raiza está desempenhando um papel de excelência junto ao governo do estado E a cidade tem sido agraciada com vários projetos para desenvolvimento próprio Isso é uma gratificação não só para a família E para a gente que está envolvido lá atrás do projeto É muito bonito e muito gratificante a gente ver o sorriso E a satisfação de quem recebe a chave É sempre um prazer A gente chegou ainda a vir aí Mas esse trabalho todo é da prefeita Raiza É um trabalho em conjunto com o governador Reinaldo Nesse sentido de trazer benefícios e prosperidade para a cidade E o nosso papel aqui é meramente técnico e executivo A gente está imbuído exatamente nesse espírito De somar junto com a prefeita um trabalho É imprescindível destacar a presença da Câmara Do presidente Neninha e dos demais vereadores Nesse processo também Haja visto que está todo mundo imbuído Como eu já disse Em fazer uma naveira aí mais próspera As pessoas são diferentes Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada Únicos Ser humano é isso Certo? Certo Mas eu quero te falar Sobre dois tipos de pessoas As que precisam de sangue E os heróis que podem ajudar a salvar vidas E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos Digo mais Vocês não precisam nem se conhecer Mas eu conheço Porque correndo aqui dentro Eu não vejo diferença Doe sangue regularmente Com a nossa união A vida se completa O gerente de meio ambiente aqui de Naviraí Esteve representando o deputado federal Vander na entrega dessas unidades habitacionais Ele falou com nossa reportagem E também uma ganhadora Frisando a alegria em agora ter a casa própria Veja Na verdade Aos ouvintes Aqueles que nos acompanham É um começo de gestão da prefeita Raiza Matos Com muito sucesso Atendendo as pessoas que mais precisam Isso pra gente deixa A gente muito tranquilo A gente tem a satisfação de fazer parte Desse time Hoje vem aqui Enquanto representante do deputado federal Vander Lobé Que tem uma relação estreita Com a prefeitura de Naviraí Com a prefeita Raiza E que contribuiu Para a construção Para a liberação dos recursos Para a construção dessas casas É um problema que se arrastava Já há mais de uma década E que hoje a gente vê a solução E falei hoje aqui É só o começo Acredito muito nessa gestão A prefeita é muito sensível Às questões sociais É muito sensível às pessoas A população menos favorecida Então não tenho dúvida Que nós estamos no caminho certo E hoje é um marco histórico Para essas famílias É atender É devolver para a população A confiança Que foi atribuída A nossa prefeita E isso ela tem feito Com muita tranquilidade Com muito sucesso Com muito êxito Quero agradecer primeiramente A Deus É claro né Agradecer a prefeita Raiza A Rosângela Quero agradecer a todos Que participaram desse momento mágico Da gente estar recebendo A nossa casa própria Eu quero estar agradecendo Pela minha sogra Pela minha mãe Que também estão recebendo A casa hoje É uma felicidade imensa Para a gente Depois de 10 anos Estar podendo receber nosso lar Poder voltar para nossas casas Estou muito agradecida Eu principalmente Estou muito agradecida Porque eu estou ganhando Elas estão pegando de volta Que elas já tinham uma casa Mas eu estou ganhando A minha casa Lá no Tarumã Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você Não é isso André? Eu cuido E você Dona Marina? Eu fecho E vocês aí? A gente limpa Sua vez Pedro Opa Eu protejo E você Joel? Eu previno Ana Agora é com você Eu oriento Combater o mosquito Com você Comigo Com todo mundo Ministério da Saúde Governo Federal Apoio Anip Associação Naviraiense De Imprensa Profissional Jornal Correio do Sul TV E Tê Produções E para encerrar esta edição Você confere agora O que disse a prefeita Com relação A entrega das casas Frisando que Casa é conforto E dignidade Veja São famílias que estão saindo Do aluguel social Então É gratificante A gente vê alegria Dessas famílias A hora que vem Buscar as chaves Em nossas mãos Então a gente está Devolvendo um conforto Uma dignidade A tranquilidade De saber que a casa É dele É dela Então isso É o que nos motiva A continuar lutando Pela nossa cidade O governo do estado Ele tem 50% De ação Junto nessas casas Então é uma parceria Município E só agradecer Ao governador Reinaldo Zambuja Que graças a Deus Todos os nossos pedidos Dentro das possibilidades Ele vem nos atendendo Vem dando suporte Para desenvolver O nosso município O governador Tinha um bom relacionamento Já com o meu pai Meu pai era muito respeitado Como deputado estadual E eu acho que ele Transferiu um pouco isso Para a minha pessoa Então Com a minha vontade De fazer esse desenvolvimento E com a vontade dele também Desenvolver a nossa região Então isso fica mais fácil Para a gente trazer recursos E melhorias Para a Naviraí Olha Eu sou uma pessoa Que adora desafio Desde novinha Desafio me motiva E esse é o Maior desafio da vida Que eu herdei Não foi nem que eu quis enfrentar Foi Herdado de verdade Então isso me motiva Isso me faz ter garra Para lutar Me faz ter motivação Para acordar Todo dia E falar Não, vamos para mais um dia Qual que é o desafio de hoje E vamos à luta O Grupo Jota Chagas Supermercado Chama Chama rápido E fogo atacadista Está trabalhando todos os dias Para que não falte alimentos Para a sua E para a nossa família Estamos na linha de frente Mas sempre atentos Com os cuidados Recomendados Pelas nossas autoridades Evite aglomerações Dentro da loja Se o setor que deseja Fazer compras Estiver cheio Aguarde esvaziá-lo Venha apenas uma pessoa Por família Idosos e crianças Devem ficar em casa Respeite A distância Estipulada Entre uma pessoa E outra Estamos caminhando juntos Torcendo Para que tudo Logo se resolva Valeu amigo internauta Encerramos por aqui A gente volta em breve Trazendo para você Novamente informações De Naviraí E da nossa região E fica o convite Toda quinta-feira Iniciando Às 18 horas O programa Destaque da semana Sempre com um convidado Diferente Com um tema Do seu interesse Um abraço E até uma próxima edição Destaque da semana